E aí meu povo, olha nós aqui de novo, por um acaso conhecemos umas pessoas e essas pessoas falaram que estavam indo lá para esse festival da tilápia, é o sexto festival da tilápia que acontece em as margens da lagoa Joara, que é uma lagoa que a gente até tem um vídeo de lá, mas a gente nunca veio no festival, fica situado na serra e é celebrado a gastronomia capixaba de pratos à base de tilápia e frutos do mar, vem com a gente mais uma vez conhecer mais uma festa comemorada em Jacaraí, é nóis meu povo, obrigado por tudo e iririu! Bom dia, bom dia meu povo, olha nós aí de novo, festival da tilápia em Jacaraí, lagoa Joara, aí ó, para quem não conhece, vou mostrar um pouquinho aqui para vocês, vamos lá, isso daqui é só uns recepcioninhos, bom dia, Elvis ali ó, já tá no, na marcha do, no escogo, e aí Elvis? Bora lá, olha ali tem ó, peixaria recanto da tilápia, vou mostrar aqui um pouquinho aqui para vocês, aqui tem umas banquinhas aqui, um sartesanato, peixes, vamos que vamos! Sartesanato aqui ó, linhas, flores, aqui esse ano, aqui esse ano eles, olha só, tem uns artesanatos com uns cavalinhos, que que é isso aí, Elvis? Um pônei, comprou o pônei sim? Artesanato das melhores qualidades, esse ano eles, eles fizeram uma tenda aqui, uma tampagem, ficou muito bonito, que geralmente não tinha, aí tem um abacucado aqui, os forrós, olha esse tipo de peixe ali, mostra lá, pachaça, aí ó, cachaçinha da reserva, olha os preços, olha os preços, pergunte a ela, Nossa, é como que é feito, né? Não quero, não, obrigado É do couro da tilapa Couro da tilapa Aí, ó, Solange um pé de uma É, né? Pô, legal Dez reais, ó Olha o sacolinho Obrigado, hein? Nossa, e aí, é bom? Diferente, né? Nossa, aí, meu povo, ó Palco pra show Mesinha com reserva Vou chegar aqui e tiver espaço Mais tarde vai ter show aí, ó Não sei qual é a banda, nem nada Já tivemos aqui há um tempo atrás Aí, há mais de um ano Só que não era festival mesmo Olha só Tudo fresquinho Todos os tipos de peixe, ó Peixe de água salgada E agora Vocês vão ter uma surpresa Aqui você mesmo Pega o peixe que você quer, ó E manda limpar Ó, camarão Massa Olha a quantidade de peixe, ó É muito peixe Ó, já vendem tempero Tudo na hora Ó, o pessoal limpando Ali já é peixe que o pessoal já escolheu pra comer mesmo A gente desce aqui esse hallzinho, ó Essa é a famosa Lagoa Joara Onde sofre muito com poluição Mas o povo continua tentando combater, né? Aí, ó Tem as pedalinhas aqui que as pessoas podem andar também E muito mais Tem um restaurante com essas lágrimas deliciosas Muito grande essa lagoa Eu acho que até a maior lagoa da serra Barquinho dos pescadores Não sei dizer se é caissara também Porque é água doce, né? Aqui o pessoal cria tilápia Tudo, tudo É uma associação E aí, aqui é o lugar dos pedalinhos Aqui você pode andar também Dos pedalinhos E aí, ó Aqui tem os pedalinhos ali, ó Todos numerados Dá pra dar umas voltinhas Ó, o forró hoje vai comer solto aqui mais tarde Agora são 10 horas da manhã Tá cedo ainda Daqui a pouco tem tilapas fritas Como é festival, né? Desse jeito Ó, aviso aí pros pais, ó Tendo cuidado com as crianças Porque aqui, se caírem na lagoa Ela é muito funda Lá tem mais pedalinhos Barquinhos Tô vendo a caída É, os que você tá fazendo? Tira o dedo do olho do cisne É, aqui tem o cisne negro E aqueles ali, ó Tão brancos Esse daqui ficou muito no sal Não ficou? Não tem Ali, ó Ali tem os negros Ó, esses daqui são os brancos E esse daqui é o negro E você é quem o cisne, hein? Gordo Gordo Hi-hi Desse jeito Aqui, ó Tem o pedalinhos Pra adulto e crianças É, cobrado um valor simbólico ali Com os meninos ali Trinta reais Trinta reais Pode até dois adultos e uma criança Aí dá, ó Tá indo um lá dentro, lá Mas tá no valor bom Aqui tem o pessoal da feira também Que vem expor os seus artesanatos E lá vai rolar um forró com a tilápia hoje Desse jeito Aqui, ó Ó Um monte de bichinhos E fazer um monte de bichinhos É, ó 가는 de bichinhos Olha só DoAL E tem o Brasil Tem o Brasil E tem o Brasil E os artigos da batista Em Eva Bom,就 É E aí Eu não acredito Eu não acho que so Não, 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 não Eu não acredito Não, 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 não Não é nunca, 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 nunca Vai acontecer Eu não acho que so Não, não, não Vem com a gente, assista nossos vídeos, comente, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Deixe aquele like e ative o sininho.